Música Fala galera, beleza? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Hoje junto com a tribo do Comanche, o Tamina, o Jambese e mais o Ninja Pessoal da tribo dos Templários Tamo indo visitar o Dragão no Médio Então fique com o vídeo, a gente vai lá duas vezes, fiquem aí com o vídeo e vejam como foi Um abraço meu Slipper e até! Galera, todo mundo do Niboyz aí do nada falaram assim, alguém tá vivo? Bora, já Vamos lá Tá lá, tá lá, já vi ele, já vi ele Deu dano em alguém lá já É menino, bichinho pra bodybuilder, lá vem Não, não tenho visão de nada aqui Deu bota, pegando todos os tiros galera Vamos que essa vai ser nova Vamos que essa vai ser nova Tô tentando aqui, velho Tô tentando aqui, velho Tô tentando aqui, velho Tô tentando aqui Mete a bala! Mete a bala! Tá dando boa! É o foco mesmo! Vou fazermüş a Tyson. Olha a filha! Cara, olha a filha! Muito boa ideia da troca, galera, funcionou legal mesmo Opa, é o que você falou mesmo Eu gosto de dar uma bala, velho Eu tô viando, tô chegando no hospital Eu sim o Spy West 60% é por isso Caraca, essa bolinha aqui é a puta Eu tenho que ter uma vez eu ajudando Eu tenho que ter uma bala Eu tenho que ter uma bala Eu tenho que ter uma bala E no Hard ele faz a mesma coisa, é o mesmo movimento? É a mesma coisa Ah, então dá pra vir no Hard assim, velho Faz um pouco mais de posição daí Eu acho melhor não gastar agora não, velho Espera ele descer Eu acho que ele tem que ter uma bala Eu acho que ele tem que ter uma bala Eu acho que ele tem que ter uma bala Que baratilha Agora é o que? O que é isso? 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 O Tijão está presente. O que é isso? 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 Tomara que ele apareça agora. Vem, dragãozinho! Mastiga uma jogada. Quem vai nele? Quem vai nele? Alguém surta! Alguém surta? M ingenio kau.. Tu não fazia brinca de ataque noOTA? Ele vai se chamar, mas eu não podo me ajudar. Não podo me ajudar. O que é isso? A genteolve uma anestética. Não pode me ajudar. Tem que esperar o Jean que ele vai pular no Rex. Apareceu, apareceu. Foi, 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 bora, 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 bora que ele tá vindo, bora que ele tá vindo. Cola, cola. Achei não vindo moleque, achei não vindo. Não. Vai. Eu vou esperar ele ir. Espera descer. Pegou alguém lá velho. Fica perto dos Rex. Fala planilha. Fica planilha. Vai pousar agora. O Neurander vai dar uma volta e ele vai pousar atrás. Agora. Cadê ele, velho? Cuidado. Fogou? Cadê? Chega pra cima pra trás. Bora, 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 bora. Fogou. Fogou. Putz Meu loco foi pra fit O que deu eu ir, pra morrer ou não? Ele morreu? Morreu já Morreu Opa Ah não, tava sempre matando, eu olhei errado Putz, caralho Putz, não, na escopeta, na escopeta mesmo Ah, é uma grampa de hit lá, né Vai matar Vamos que vai estar livre Uh How water Know Does ou de Eu acho que eu morrer também Eu acho que eu morrer Alguém putei de bala? Alguém putei de cartucho? Alguém putei de cartucho? Não Agora eu tô cheio Alguém tem parte de gilha aí pra tu emprestar? Senão eu vou morrer Eu tenho aqui Só deixa eu Onde que tu tá? Aqui ó Aqui ó Feito Carota Ele pulou ali Eu deixei aqui ó 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 E aí 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 Vamo que dar, vamo que dar Quando você vê que ele vai conseguir, já tá matando E aí Então, elesположam, já healthcare Ah, deu boa Nossa, parece que é certinho a munição E aí E aí